Um traficante conhecido como Tico foi preso ontem pela polícia civil. O criminoso era um dos maiores fornecedores de drogas de Ceilândia e estava com um montante de entorpecentes avaliado em nada mais, nada menos que 100 mil reais. Esse negócio dá dinheiro, hein? Mas vamos acompanhar porque agora o homem está atrás das grades. A reportagem é de Larissa e Paula e meu amigo Neto desenrola na tela. Um dos maiores fornecedores de drogas de Ceilândia, conhecido como Tico, foi preso pela 19ª Delegacia de Polícia. O bote foi em uma das casas que ele usava para esconder o bagulho. Na varredura, a polícia achou cocaína no guarda-roupa, no bolso da calça do traficante, maconha embaixo do sofá, drogas dentro de uma mochila e espalhadas pela casa. Tico tinha tudo, menos o Teco. Nós conseguimos flagrar e capturar esse traficante no exato momento em que o mesmo saía desse condomínio situado em Vicente Pires. Após feita a revista pessoal no mesmo, nós localizamos duas porções grandes de cocaína. No interior deste apartamento em Vicente Pires, nós localizamos e apreendemos três quilos da cocaína do tipo escama de peixe, um quilo de skank, além de material utilizado para embadar e guardar a droga. Para despistar a polícia, o traficante tinha duas casas, mas não adianta tampar o sol com a pineira. Ele já estava sendo monitorado e, no total, o prejuízo foi de quase 100 mil reais. Já em Taguatinga Norte, nós localizamos 3 mil reais em espécie, além de outras porções de drogas. O cargo deste traficante também foi apreendido. Este traficante já possui passagens criminais pelo crime de tráfico de drogas, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. As denúncias de pontos de tráfico de drogas podem ser feitas pelo 197 da Polícia Civil. Só em janeiro e fevereiro, a Secretaria de Segurança Pública do DF registrou 63 casos de tráfico e 112 ocorrências de uso e porte de drogas. Você pode ajudar a diminuir os índices de criminalidade na sua cidade. Basta denunciar no 190 também.